Eu não faria nos meus vídeos, eu faria em campanhas, nas primeiras campanhas que às vezes o influenciador... Obviamente que no começo a pessoa não tem campanha. Então, talvez sim eu faria em certas coisas específicas. Não nos vídeos do canal, mas eu realmente faria um anúncio desse canal. Então, sabe, não rodaria, tipo... Vai um vídeo do Você Sabia, tá lá sobre a Lenin, tô contando. Não vou pegar um trecho disso pra rodar anúncio. Eu realmente falaria um novo canal que veio com tal, não sei o quê, com curiosidades e que pode fazer, sabe, fazer uma coisa às vezes pra que aquela pessoa que está vendo o anúncio se interesse pra tentar ver. Ou uma mistura já com... Vamos supor que seja um canal de experimentos. Então, uma mistura com vários takes rápidos dos experimentos, o negócio... Pum, você pode encontrar isso, tudo isso, muito mais aqui. Então, sei lá, pensaria nesse modelo, né? Pensaria no modelo também, tipo, de anúncio também, às vezes em blogs ou em páginas pra poder tracionar outros canais também. Eu sei que isso é mais... Não é todo mundo que faz também, mas às vezes existem alguns canais que tem a ver, que eles fariam uma divulgação, falar, ó, tem um canal do parceiro que está sendo lançado. Tipo, são vários métodos, são tudo teste, porque na verdade a gente não fez nada disso. 100% orgânico, a gente só se preocupou em fazer os vídeos, em escolher os temas que eles iam pegar viu. E automaticamente os temas que pegavam viu, alguém se convertia. Então, e no meio também a gente, tipo, cativava muito as pessoas se converterem, né? Então, tipo, no meio do começo do vídeo, hoje vocês vão ver sobre tal, 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 mais antes. Se inscrevam no canal, deixem o joinha pra apoiar, não custa nada e vambora. Então, tipo, não preciso também ficar lenga-lenga, também não preciso omitir. Não preciso falar, se inscrevam. Eu preciso falar pra vir fazer esse número, entendeu? Que vai me ajudar. E eu preciso também falar, ó, toda sexta, ou toda terça, quarta, quinta, ou todo dia, não sei o quê. Então, tudo isso eu acho que ajuda muito a você criar um certo tipo de fidelização no seu público e crescimento. Anúncio é muito bom, mas o que a gente fez mesmo foi focar no conteúdo e... O gasto hoje é zero de... De zero. Zero. Obrigado. Já se imaginou tendo acesso às maiores autoridades em vendas online do Brasil? Conhecer as estratégias validadas pra escalar qualquer produto ou serviço digital? E aprender os segredos pra lucrar milhões todos os anos? Tudo isso e muito mais será possível no Família On Summit, que acontecerá em janeiro em São Paulo. Um evento único com rodadas de networking exclusivas, com mais de mil pessoas fazendo conexões reais e fechando negócios. Serão três palcos em dois dias de evento, totalizando mais de 24 horas de conteúdo. Venha fazer parte do maior networking do marketing digital brasileiro. Não perca essa oportunidade. Faça parte desse movimento. Clique em Saiba Mais e garanta seu ingresso na pré-venda com condição especial. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri